A presidenta Dilma tem feito a sua parte. Belo Horizonte recebe mais de 3 bilhões do governo federal. E se tivéssemos uma gestão, um governo mais ousado, mais criativo, com maior sensibilidade humana, social, poderíamos ter muito mais. Os recursos do metrô podem vir, sim. O que está faltando é energia maior da prefeitura para implementar os projetos. Nós estamos no nosso programa de governo, fazer o metrô do Calafate ao Barreiro, que é fundamental para atender aquela região, estender até a região hospitalar. E nós consideramos, candidato, que Savasse e Lagoinha é pouco. É preciso levar da Savasse e Lagoinha e estender até Venda Nova, fechando a linha 1. E é fundamental também pensar a região metropolitana. Belo Horizonte precisa de uma liderança que converse com os prefeitos das cidades vizinhas Por exemplo, levar o metrô até Venda Nova e até Betinha é fundamental para garantir a integração em Belo Horizonte. E temos que pensar também em levar o metrô até Confins. É inaceitável que um aeroporto internacional não seja hoje servido por uma linha de metrô. Então, todo o nosso compromisso com o metrô está no nosso programa de governo, implantar todas essas linhas progressivamente. O que nós questionamos é como que um governo que dispõe dos recursos que o governo federal tem hoje, do PAC, obras da Copa e tantos mais, não conseguiu avançar um metro no metrô de Belo Horizonte. Com relação ao metrô, eu sei também, que foi publicado inclusive no Diário Oficial, que foram liberados recursos para a compra de novos trens para a linha 1, que até hoje não foram comprados. Agora, eu estou para ver também um candidato em final de mandato dizer que vai fazer tantas coisas. Vamos fazer, vamos licitar, vamos elaborar o projeto. Depois de quatro anos, é necessário dizer o que foi feito efetivamente pela cidade. E o trânsito, a mobilidade urbana em Belo Horizonte, o transporte coletivo estão muito ruins, porque faltaram obras de envergadura, porque a prefeitura se omitiu na questão do anel rodoviário, que não foi municipalizado e tornou-se um corredor da morte, porque não houve investimento vigoroso para implantarmos o rodoanel. O governo federal é um grande parceiro. O que nós precisamos é ampliar cada vez mais essas parcerias para o bem de Belo Horizonte. O que nós precisamos é ampliar cada vez mais essas parcerias para o bem de Belo Horizonte.